Sai! E aí, cruzada! Aqui quem fala é o Deathweaver! E no vídeo de hoje, você vai ver as minhas impressões depois de quase 30 horas jogando o novo modo Remix do Mist of Pandaria. É, aquela expansão lá do World of Warcraft. Então, ó só, se você não faz a mínima ideia do que eu tô falando, no começo de abril, a Blizzard divulgou que iria lançar um novo evento por tempo limitado, onde os jogadores poderiam criar um personagem do zero e o pá num ritmo acelerado. Lá na expansão Mist of Pandaria, que não sei se você lembra, mas foi originalmente lançada em 2012. Esse evento aí, além de ter um leveling mais rápido, também permite que você rejogue as masmorras, cenários, raids e revisite os mapas da expansão. Fora isso, o novo evento traz um sistema de engaste de habilidades e atributos nos seus equipamentos, permitindo que você aprenda habilidades de outras classes, além de criar uma infinidade de combos com as novas gemas. Pra você ter uma ideia, isso aí permite, por exemplo, que um DK use o herói Clip do Warrior, ou que um xamã puxe um aliado usando o Leap of Fate do Priest. Entretanto, o que mais chamou a atenção da galera foi que, durante esse evento, você vai poder comprar montarias extremamente raras, além de recallers exclusivos de montarias já existentes, e que só será possível obter durante esse evento, que é por tempo limitado. Beleza? Agora que você pelo menos sabe o que eu tô falando, vejamos quais foram as minhas primeiras impressões do tal do Mop Remix. Então, vamos lá, caras. Quem acompanha aqui o canal sabe que, recentemente, eu voltei a jogar Final Fantasy XIV, fui lá, botei mensalidade, cheguei até a comprar uma casa em Shirogane e tudo mais. Mas, assim que eu vi um anúncio da Blizzard sobre trazer o Mop de volta em um evento limitado, onde você consegue upar rápido e pode comprar montarias fodasticamente difíceis de dropar, como, por exemplo, a Serpente da Nuvem Astral, dropada pelo chefão Elegon lá nas galerias Moguchan, drop chance tipo menos de 1%, ou então a Serpente das Nuvens de Onyx Trovejante, que é bem complicado de dropar. Caras, não rolou. Eu botei mensalidade no WoWzinho e logo deixei o Final Fantasy XIV de canto pra poder farmar as montarias. É vida de quem joga vários MMORPGs, né? Quem conhece sabe. E, bom, assim que você loga no WoW, o jogo já te mostra o evento limitado. Quando você vai criar o seu personagem, você pode escolher se vai querer upar no WoW atual, que é a versão normal lá do Dragonflight, ou então se você prefere upar no Mop Remix. E se liga só na quantidade absurda de jogadores que estavam na área inicial lá do Mop Remix. E detalhe, que isso daí é a galera do servidor e região. Lembrando que eu tô jogando no servidor Azeron. Então é bem seguro dizer que o Mop Remix conseguiu atrair a atenção dos jogadores. Tanto da galera que já tava jogando, quanto do pessoal como eu, né? Que tava com a mensalidade on hold, só esperando chegar a nova expansão de War Within. Tá, e ó, antes de nós continuarmos com o WoW, um MMORPG que você precisa conhecer é o Dragona Fireborn. Além de ser bastante leve e rodar em qualquer PC, nesse jogo você não apenas cria o seu personagem, mas você consegue se transformar num dragão. Cara, que jogo em sua consciência permite que você se transforme num dragão? No Dragona você pode. E se liga, porque tem dois tipos de transformações. A parcial e a completa. Dependendo da transformação, vai variar o seu poder dracônico. Além de conseguir várias habilidades épicas novas. Fora isso, Dragona Fireborn traz ao todo oito diferentes classes pra você jogar. Cada classe tem habilidades, atributos, armas e desempenho funções diferentes no jogo. Além disso, Dragona Fireborn conta com sistema de crafting, reforço de equipamentos e extração de itens. Agora, se você gosta de PvE, então se liga, cara, porque o jogo tem masmorras instanciadas e chefões de mundo aberto pra você lutar. E caso você prefira PvP, Dragona traz as Battle Arenas diariamente. Fora que também tem PvP de mundo aberto, com sistema de honra pra equilibrar a parada. Agora, uma baita vantagem de Dragona é que esse é um MMORPG totalmente gratuito. Você não precisa comprar nada e muito menos pagar mensalidade. Se você ficou interessado, cara, se liga, porque o Dragona lança oficialmente no dia 25 de maio. Então não perde tempo e corre até a descrição aqui do vídeo, porque eu deixei o link pro site oficial, pra página da Steam e o Discord do Dragona, pra você criar sua conta e já começar a jogar. Tá bom então, ó, voltando pro Ouzinho. Uma coisa que você vai perceber logo de cara é que tanto as habilidades, talentos e combos de classe são todos da expansão atual do WoW. Tudo é igual Dragonflight. Então, se você estava ansioso, assim como eu, né, pra usar o cristal prismático do Mage, cara, pode esquecer. Os talentos e mecânicas são do Dragonflight. Então, vendo isso, eu decidi upar um DK, já que essa é atualmente a classe que eu tô mais curtindo no WoW. Aí, se liga, cara, porque o legal do Mop Remix é que não tem aquela frescura de liberar montaria só no nível máximo. Aqui você voa desde o começo. E o melhor, você pode usar as suas montarias de dragonaria do Dragonflight, voando mega rapidão, e inclusive coletando os tokenzinhos de bronze no céu. Você vai perceber, cara, enquanto estiver voando pelo Mistafandaria, que vai ter vários tokens dourados no céu. Esses tokens, basicamente, dão uma quantidade pequena de bronze. E, bom, já que eu toquei no assunto, né, em Mop Remix, tudo o que nós fazemos, basicamente, nos recompensa com bronze. Essa aqui é a moeda do evento, bilhões de vezes mais importante que o tradicional gold. Aqui o bronze permite que você compre as montarias recolher exclusivas que eu mencionei antes. É a moeda usada pra você comprar sets de transmogs antigos e bem difíceis de obter no atual. Bronze também permite que você compre as montarias mega raras, como é o caso das serpentes ou até do Corcrone Juggernaut, que é uma montaria bem rara e até então só podia ser dropada fazendo a raid Circular Grimmar. Enfim, cara, bronze é tudo em Mop Remix. E você obtém essa moeda, como eu acabei de falar, fazendo literalmente qualquer coisa nesse evento. Isso inclui, por exemplo, completar masmorras, raids, cenários, missões, ou até mesmo destruindo equipamentos e gemas dropados, transformando eles em bronze. Bronze é tão importante que, além de comprar tudo isso que eu falei, ele também permite que você melhore diretamente os seus equipamentos. Já que é a moeda usada pra isso, né? E melhorando o seu gear, você vai ficar automaticamente mais forte e resistente. E pra você ter uma ideia da dimensão disso, No começo do evento, uma galera rushou e conseguiu farmar os sapinhos lá na Ilha Perene. Esses sapos, cara, ao morrer, dropam bronze, assim como qualquer outro bicho do jogo. Porém, eles respawnam extremamente rápido e a galera conseguiu farmar muito bronze com isso. Eventualmente, a Blizzard veio e nerfou a bagaça. Mas, quem farmou bastante bronze e decidiu melhorar os próprios equipamentos, ao invés de comprar montarias e transmogs? Bom, digamos que essas pessoas conseguem Solar Hides. E é isso que você escutou, cara. Solar Hides. Enquanto o pessoal tá lá fazendo, sei lá, 200k de DPS, o maluco tá lá batendo 10, 15, 30 vezes mais. E isso, só spamando um botão. Você acha que eu tô zoando, cara? Então, ó, confere aí. Bizarro isso aí, né, cara? E, pelo que parece, essa não era a ideia inicial da Blizzard. Já que eles nerfaram os principais locais de farm pesado de bronze, incluindo, né, os sapos. Então, pra ajudar a galera que não conseguiu farmar os sapos e nivelar tudo, eles basicamente adicionaram 3 missões. Uma liberada no nível 50 e que te dá 3k de bronze. Outra no nível 60 que te dá 7k de bronze. E, por fim, a terceira missão que libera no nível máximo, 70, e que te dá 30k de bronze. E, pô, cara, isso me deixou muito feliz. Porque, assim, eu tô cagando e andando pra quanto de DPS eu vou fazer nas raids. Ainda mais falando numa raid num evento limitado. Porém, o que me interessa, e muito, é poder conseguir comprar as montarias mais raras e difíceis. Pra você ter uma ideia, você consegue upar insanamente rápido no Mop Remix. Inclusive, batendo o nível máximo em poucas horas. E, adivinha só, cara, durante todo esse processo, você vai estar acumulando bronze. Eu mesmo comprei uma montaria de 38k de bronze. E isso bem antes de bater o nível máximo. E detalhe, sem fazer essas quests que dão 40k de bronze. Então, se você for ver, a cada personagem criado e upado até o nível máximo, sem farmar e fazer nada demais, você consegue aí, por base, uns 80k de bronze tranquilamente, o que já é suficiente pra você poder comprar umas duas ou quase três das montarias mais caras e ultra difíceis de dropar do atual. Ao invés de você farmar semanas e mais semanas com vários outs diferentes, tentar dropar uma montaria de 1% de drop, você cria um char no Mop Remix, upa o nível máximo em algumas horas, no máximo em um dia, e pronto, você consegue comprar uma, duas montarias raras. Insano, cara! E, antes de gravar esse vídeo aqui, eu tava dando uma olhada no que as pessoas mais têm gostado do Mop Remix. Algumas pessoas, como eu, né, acharam sensacional você poder revisitar o Mistopandaria e conseguir pegar montarias, transmogs e itens colecionáveis raros. Pra outros, a melhor coisa do Mop Remix tá sendo as diversas gemas, e você conseguir criar combos absurdos e explodir dano nos alvos. Outras pessoas curtiram o evento porque conseguem upar outs muito rápido. Ah, e eu esqueci de falar, assim que esse evento acabar, todos os personagens e as suas conquistas vão todos direto pro WoW normal. Você não vai perder absolutamente nenhum personagem criado. Então, o seu tempo não é perdido. A real é que esse novo evento traz uma experiência completamente nova pro WoW, misturando os sistemas atuais de Dragonflight com a nostalgia de uma das melhores expansões do jogo. Ora que Mop Remix tem seus próprios sistemas e mecânicas que encaixaram muito bem pra um evento limitado, com as suas regras malucas focadas na diversão. No fim das contas, Mop Remix é bastante divertido, porém é um modo mais voltado pra você conseguir montarias e transmogs raros do que qualquer outra coisa. Pelo menos, essa é a forma que eu enxergo. Se você ficou interessado e também quer jogar o Mop Remix, cara, como eu já falei várias vezes nesse vídeo, esse aqui é um evento por tempo limitado. Contando a partir de hoje, 30 de maio, você ainda tem mais 81 dias pra poder colocar sua mensalidade, baixar o WoW e criar o seu personagem no Mop Remix pra aproveitar o evento. Por fim, caras, vale a pena? Bom, na minha opinião, sim, vale e vale muito a pena. Especialmente se você já curte o WoW e quer pegar várias montarias exclusivas, ou simplesmente relembrar um pouco da experiência que foi Miss of Pandaria, enquanto aguarda a chegada da nova expansão. Enfim, caras, é isso aí. Eu vou continuar jogando o Mop Remix. Ainda tem muitas montarias que eu quero pegar, e vou aproveitar que tá bem de boa de upar o personagem pra subir todas as classes que faltam pra eu chegar no 70. Mas... e você? Chegou a jogar o Mop Remix por acaso? O que você tá achando desse evento? Você gostaria que tivesse um WoW de Remix ou algo do tipo? Ou você não tá nem aí pro WoW? Escreve aí nos comentários, cara, deixa a tua opinião. E enfim, gurizada, vocês me conhecem e sabem que eu não curto nem um pouco MMORPGs NFT, né? Mas eu vou te falar que eu encontrei um que, pelo menos, se esforça pra ser um jogo bom. Parece até mentira, né? Cara, então, ó, dá uma olhada em Big Time. Recentemente eu fiz um vídeo de primeiras impressões. É só você clicar aí no vídeo da esquerda. E se por acaso você quer boas recomendações de MMORPGs pra jogar agora em 2024, então, cara, é só assistir o vídeo da direita. Enfim, a gente se fala no próximo vídeo. Desejo a todos vocês uma ótima semana e um grande abraço do seu amigo Death.